De Itapoca estou aqui com um cara representante, o cara que é a favor dos animais e vai dar sua palavrinha hoje aqui. Olha só a barriga, pai, que maravilha está falando para vocês. E hoje eu queria avisar sobre a questão da inauguração que ia ter hoje na praça. Na inauguração hoje vai ser do caixa maior, vai ser 5 horas da tarde. Pensei que era a partir da manhã, de manhã, naquele último aviso que você fez, mas vai ser colocado, lá vai ser feito a partir das 5 horas da tarde, tem a inauguração às 17 horas. Então, sejam vocês convidados a ir lá na praça para conferir os cães da Farmapet. A Farmapet vai estar lá com duas indústrias de ração, dando bastante amostra. A gente vai estar com uma indústria de medicamentos, dando verificação gratuita lá para os cães. Então, a gente está doando aí, são 100 exames, que são feitas lá para os animais de rua. São 100 exames para executar a castração lá pela prefeitura. Então, junto aí o Felipe Pinheiro fez o convite para a gente, né? Então, a gente aceitou esse convite dele, que é muito bacana, é uma ação louvável. Está trazendo esse caixa novo para a Itapipoca. Vai ser ótimo, onde o pessoal de baixa renda, as pessoas que não têm condição de cuidar dos seus animais, vai trazer, vai procurar a prefeitura e lá junto com a prefeitura, junto com a administração do Felipe, vai resolver já essa castração de três de gado. Ou seja, hoje com a inauguração, convido a todos vocês a participar. A gente vai estar com os nossos dois veterinários lá na loja, tirando dúvidas, fazendo ali uma apresentação dos nossos serviços. Lembrando que a Farmapete hoje é uma da farmácia mais comprada de Itapipoca e que também vai estar na praça, disponibilizando brindes, tá? Amostras de ração e muito mais. Seja você também um dos participantes. Aliás, a Farmapete também vai ter uma doação lá. Vai ser colocada lá sem poleiras, né? Que a prefeitura, que é o Felipe Pinheiro, junto com o Estado, tá? Vai, vai... Eu acho que acredito que seja... Vai ter uma... Bastante informações. É bom que vocês participem lá sobre isso. Então, tem doação de poleiras, antiparasitárias, rações, consultas e muito mais. Sejam vocês bem-vindos lá para a Farmapete. Bom, bom dia a todos.